E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Chermonte, que é o curso de guitarra online. Hoje eu vou falar sobre o módulo mixolídio. Isso mesmo, muita gente tem dúvidas sobre os módulos. Módulos não, né? É que eu faço tanto módulo pro curso que ficou módulo, saiu módulo agora na hora de falar modus. Mas antes, por favor, se inscreve no canal. Canal chegando a 10 mil inscritos eu vou sortear esse pedal aqui, que é da Tony Box, um booster que também é um driver. E a minha meta ambiciosa do canal é chegar a 100 mil inscritos. E aí eu sorteio esse Wawa Crybaby, tá legal? Originalíssimo. Então isso aqui é só pra 100 mil inscritos, tá legal? Enfim, tem mais algumas coisinhas que eu tô preparando. Mas vamos nos inscrever no canal, tá legal? E não se esqueça também de conhecer o curso de guitarra online. Se tu queres aprender guitarra com qualidade, com resultados, e entendendo realmente como funciona a música e a guitarra dentro da música, vamos fazer o curso de guitarra online comigo, que eu vou te garantir aí a tua realização do sonho, né? Beleza? Bom, então vamos lá. Vamos falar sobre o modo mixolid. É o seguinte. Muito se fala de modos e tal, né? Mas eu tenho uma visão muito clara na minha cabeça sobre modos, que é o seguinte. Ao invés de pensar aquela coisa, ah, três notas por corda. Então aqui, modo jônio. Eu acabo não pensando dessa forma. Pra mim, é muito mais natural pensar, além das notas características, pensar na escala que origina o modo. É difícil pra quem tá começando. Mas não é impossível. Então, por exemplo, a escala que origina o modo mixolídio, pra mim, eu já penso logo assim. Então na hora que eu escuto um som que tem a nota característica do mixolídio. Então, por exemplo, um lá com sétima. Um lá com sétima, ele tem a nota característica do modo mixolídio, mixolídio, que é a sétima. O sol aqui é a sétima em relação ao lá. Então pra isso tem que conhecer intervalo, bem legal, tem que estar com o campo harmônico maior na cabeça, as escalas, tudo na cabeça. Tá? Então, na hora que eu escuto o lá com sétima, aí eu já penso, opa, aqui tem o modo mixolídio. Aí eu vou e gravo esse lá com sétima. Aí agora, pô, mas como é que eu vou fazer o som do mixolídio aqui? Bom, o lá com sétima, ele é um acorde que pertence a algum campo harmônico aí. E ele é, o acorde dominante, o acorde com sétima, ele é o quinto grau de algum campo harmônico. Então é por isso que eu falo que tem que estar na cabeça, os intervalos tem que estar na cabeça de forma simples, nada muito complexo, mas pelo menos a base dele tem que estar bem fundamentada na cabeça. E o campo harmônico? Por quê? Na hora que eu penso em lá com sétima, eu já penso, peraí, lá com sétima é o quinto grau do ré. Opa! Portanto, se ele é quinto grau do ré, o modo mixolídio, ele tem essa nota característica que é o sétimo grau, então, peraí, junta aqui, junta ali, pô, é a escala de ré que eu vou usar para criar o meu som mixolídio no lá. Então eu formei uma tabela, e óbvio que isso aí eu tive que estudar, coloquei no papel, fiz lá, bonitinho, pô, lá mixolídio, qual é a escala que eu vou usar para tocar a sonoridade do lá mixolídio? Escala de ré. Pronto. Na hora que eu toco, rola bem pra caramba, então eu vou fazer a escala de ré. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ó E me quase nem só Mas se doce E me quase nem só Enfim, aproveitei pra brincar um pouquinho Mas tudo que eu fiz aqui Se vocês analisarem tim-tim por tim-tim Vocês vão ver Que eu só tô fazendo escala de ré E repousando em notas Que tem a ver com o lá O acorde de lá, lá, dó, sen, mi, sol E lá, né? Volta pro lá Portanto, eu vou passeando Em cima dessas notas Então, por exemplo, eu posso fazer Por exemplo, a escala de ré Começando de cada uma dessas notas do lá Lá Começando dó, sen Começando no mi Começando no sol Enfim, diferente sonoridade que eu posso fazer Enfim, tem uma infinidade de coisas que dá pra trabalhar Pentatônica, tríade Enfim, um bocado de coisa Mas, obviamente, que precisa de tempo Pra poder sacar como é que funciona isso E é o que eu falo Campo harmônico tem que estar na cabeça Intervalo tem que estar na cabeça Obviamente, se já tá com campo harmônico na cabeça Escala maior tem que estar na cabeça Obviamente, na ponta do dedo Com as notas da guitarra Na ponta do dedo Não adianta só Ah, eu já sei onde estou com as notas Mas tu demora um século pra achar uma nota Não vai rolar, velho Não vai Por isso que logo nos módulos Pra quem quer realmente Se aprofundar No estudo da guitarra Nos módulos iniciais Eu já enfatizo a questão do braço E tem um exercício lá Que é show de bola Que se o aluno Pega pra estudar aquilo lá Bonitinho Ah, cara Quando ele chega lá na frente Tudo fica muito mais fácil Beleza? Então, gente Então não se esqueça De se inscrever no canal De ativar o sininho De notificações Dá um joinha Compartilha E também não esquece De conhecer o curso de guitarra online O link tá aqui na descrição E as matrículas estão abertas Então vamos lá Dá tempo ainda De se inscrever agora em julho Então vamos correr Pra a gente Otimizar o teu tempo De estudo E conseguir realizar O teu sonho De tocar guitarra Beleza? Conta comigo Eu sou o Daniel Sherman Tchau!